Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, 50 anos depois Segunda parte Capítulo 6 No Horto de Célia Nos arredores de Alexandria A filha de Elvídio havia grangeado a melhor e merecida fama de amor e bondade Transferida para aquela região de gente pobre e humilde Converter a todas as recordações mais queridas Bem como as suas dores mais íntimas Em hinos de caridade pura Que se evolavam ao céu Entre as bênçãos de todos os sofredores infelizes O sofrimento e a saudade Como que lhe modelaram as feições angélicas Porque, no semblante calmo Esbatia-se um traço indefinível de visão celestial A vida de ascetismo De abnegação e renúncia Deram-lhe uma nova facies Que deixava transparecer nos olhos Serenos e brilhantes A pureza indefinível Dos que se encontram prestes A atingir as claridades radiosas de outra vida Havia muito Começara a entisicar E, contudo, não abandonara a faina apostolar Junto dos sofredores De tarde, lia o Evangelho ao ar livre Para quantos lhe buscavam o amparo espiritual Explicando os ensinos de Jesus E de seus divinos seguidores Fazendo crer, nesses momentos Que uma força divina dela se apossava A voz, habitualmente débil Ganhava tonalidades diferentes Como se as cordas vocais Vibrassem ao sopro de uma divina inspiração Conservava-se no mesmo tugúrio Ao pé do orto Cujos trabalhos rudes Nunca deixaram de lhe merecer Atenção e carinho Todos os irmãos do mosteiro Exceto Epifânio Buscavam-lhe agora a convivência Acatando-lhe as elucidações evangélicas E cooperando nos seus esforços A jovem romana Transformada em irmão carinhoso Dos infelizes Guardava as mesmas disposições íntimas de sempre Cheia de fé e esperança No Senhor De bondade e sabedoria O pequeno enjeitado de Brune Hilda Depois de lhe suavizar a soledade Por alguns anos Com seus carinhos e sorrisos Havia falecido Deixando-a amargurada e abatida mais que nunca Impressionada com o acontecimento Célia deprecara fervorosamente Uma noite Quando se entregava a solidão de suas preces e meditações Divisou a seu lado o vulto de Quineio Lúcius Contemplando-a com a infinita ternura Filha querida Não te magoe essa nova separação do ser idolatrado Prossegue na tua fé Cumprindo a missão divina que o Senhor ouve por bem De ferir a tua alma sensível e generosa Depois de perfumar por alguns anos A tua senda terrena O espírito de Ciro Volve de novo ao além Para saturar-se de forças novas Não desanimes pela saudade Que te punge o coração sensibilíssimo Pois nossa alma semeia o amor na terra Para vê-lo florir nos céus Onde não chegam as tristes inquietações do mundo Além do mais Ciro tem necessidade dessas provações Que lhe hão de temperar a vontade e o sentimento Para os gloriosos feitos do seu porvir espiritual Nessa altura A amorável entidade deteve-se Como que intencionalmente A fim de observar o efeito de suas palavras Desfeita em lágrimas A jovem falou mentalmente Como se palestrasse com o avô No ádito do coração Não duvido de que todas as dores Nos são enviadas por Jesus A fim de aprendermos o caminho da redenção divina Mas qual a razão dessas vidas temporárias De Ciro na terra Se ele tem chegado a viver no ambiente humano Ainda necessitado das experiências terrestres Porque vem a morte decepando as nossas esperanças Sim Replicou a entidade amorosamente São as leis da prova que regem os nossos destinos Mas Ciro Há alguns anos Não chegou a morrer Pelo divino mestre No martírio e no sacrifício Filha Entre os mártires do cristianismo Há os que se desprendem do mundo Em missão sacrosanta E os que morrem para os mais penosos resgates Ciro é do número destes últimos Em séculos anteriores Foi déspota cruel Exterminando esperanças e envenenando corações Mergulhado depois na luta expiatória Renegou as dores santificantes E enveredou Pela senda ignominiosa do suicídio É justo Pois que agora aprecie Os benefícios da luta e da vida Na dificuldade de os readquirir Para sua redenção espiritual Ansiosamente colimada As experiências fracassadas Hão de valorizar o seu futuro De realizações E esforços nobilíssimos Em face da dor e do trabalho No porvir que se aproxima Seu coração amará Todos os detalhes da luta redentora Saberá prezar No trabalho ingente e doloroso Os recursos sagrados Da sua elevação para Deus Reconhecendo a grandeza do esforço Da renúncia e do sacrifício Confortada com os esclarecimentos Do mentor espiritual Logo entreviu outra entidade Dessemblante, nobre e triste A contemplá-la No misto de alegria e amargura Estranhando a visão Sentiu que a palavra carinhosa do avô Esclarecia Não te surpreendas Nem te assustes Tua mãe Hoje no plano espiritual Aqui vem comigo Trazer-te o coração bondoso E agradecido Dolorosas emoções Lhe vibraram no íntimo Por força daquelas revelações inesperadas As lágrimas se fizeram mais amargas e copiosas Duvidava da própria vidência Lembrando o passado Lembrando o passado com os seus espinhos e sombras Desoladoras Mas, anjo ou sombra O espírito Alba Lucinha Como que submerso num véu de tristeza impenetrável Aproximou-se e lhe beijou as mãos Célia Desejava que aquela entidade triste E bem-fazeja Lhe dissesse algo ao coração A sombra materna, porém Continuava muda e consternada Contudo, sentiu que Na mão direita que a sombra osculara Persistia uma sensação indefinível Como se, com o seu beijo Alba Lucinha Trouxesse também uma lágrima ardente e dolorida Ante o choque inesperado A jovem romana notou que ambas as entidades Escapavam novamente ao seu olhar Nessa noite Meditou sobre o passado Mais que em outros dias Entregando a Jesus As suas preocupações E as suas mágoas Rogando ao Senhor Lhe fortificasse o espírito Afim de compreender e cumprir Integralmente Os santos desígnios Da sua vontade divina No dia imediato Ao de suas amargas reflexões Concernentes ao passado doloroso Grande multidão Buscava-lhe os fraternos serviços Eram velhinhos desolados A cata de uma palavra consoladora E amiga Mulheres das povoações mais próximas Que lhe traziam os filhinhos enfermos Sem falar das muitas pessoas Procedentes de Alexandria Em busca de lenitivo espiritual Para os dissabores da vida A medida que as cercanias do mosteiro Se enchiam de viaturas Seu vulto franzino E melancólico Desdobrava-se em esforços inauditos Para consolar e esclarecer a todos De vez em quando Um acesso de tosse sobrevinha Provocando a piedade alheia Ela, porém Transformando a sua fragilidade Em energia espiritual inquebrantável Parecia não sentir O aniquilamento do corpo De modo a manter sempre acesa A luz da sua missão De caridade e de amor De tarde Invariavelmente Procedia as leituras evangélicas Ouvidas pelos visitantes numerosos E pela gente simples do povo Foi aí Aos lampejos do crepúsculo Que seus olhos Atentaram numa viatura elegante e nobre De cujo interior Saltava Eu vidio Lúcius Que o seu coração filial Identificou imediatamente O antigo tribuno Encontrando a pequena assembleia Ao ar livre Procurou acomodar-se como pode Enquanto nos traços Fisionômicos do irmão Marinho Surgiam os sinais da emoção Que lhe vibrava na alma Entretanto Sua palavra Prosseguia sempre Saturada de intensa ternura Em minudente comentário A parábola do Senhor O irmão dos infortunados E dos doentes Falava das pregações do Tiberíades Como se houvesse conhecido A Jesus de Nazaré Tal a fidelidade E a amorosa vibração Da sua palavra Enlevado na contemplação Do maravilhoso quadro O filho de Quineio Lúcius Fixou o famoso missionário Tomado de surpresa estranha Aquela voz Aquele perfil Lembrando um mármore precioso Burilado pelas lágrimas E sofrimentos da vida Não lhe recordavam A própria filha Se aquele irmão Marinho Vestisse a indumentária feminina Raciocinava o tribuno Vivamente interessado Seria a imagem perfeita Da filhinha Que ele vinha buscando Por toda parte Sem consolação E sem esperança Assim conjeturando Seguia-lhe a palavra Cheio de surpresa cariciosa Ninguém ainda Lhe falara do Evangelho Com aquela clareza E simplicidade Com aquela unção De amor e firmeza Que instintivamente Lhe penetrava o coração Propiciando-lhe Um brando consolo Fizera viagem De Hóstia A Alexandria Abatido E enfermo Seu estado orgânico Chegar a despertar O interesse De alguns amigos romanos A ponto de insistirem Pelo seu imediato Regresso A metrópole Profundo cansaço Transparecia-lhe Dos olhos tristes De uma tristeza Inalterável E de um penoso Desencanto da vida Mas ao ouvir Aquele apóstolo Extraordinário Cheio de benevolência E brandura Experimentava no imo Um alívio salutar A brisa vespertina Afagava-lhe Levemente o rosto Com os derradeiros Reflexos do sol A diluir-se Em nuvens distantes A seu lado Concentrada a multidão Dos pobres Dos enfermos Dos desventurados Da sorte Em preces Fervorosas Como se esperassem Todas as felicidades Do céu Para os seus Dias Tristes A poucos passos A figura esbelta E delicada Do irmão Dos infortunados E aflitos Que lhe falava Ao coração Com maravilhosa Suavidade A E o vídeo Lúcius Pareceu-lhe Que fora Transportado A um país Misterioso Cheio De figuras Apostólicas E sentia-se Entre aqueles Crentes Anônimos Na posse De um Bem-estar Indizível Desde A dolorosa Desencarnação Da companheira Tinha o espírito Mergulhado Num véu De amarguras Atrozes Nunca mais Desfrutar A tranquilidade Íntima Sob o peso De suas Angústias Pongentes Entretanto Os ensinamentos Do irmão Marinho Suas considerações E suas preces Proporcionavam-lhe Intraduzível Esperança Figurou-se-lhe Que bastava Aquele instante Breve Para que pudesse Reerguer A confiança Num futuro Espiritual Pleno De realidades Divinas Sem poder Explicar A causa Da sua Emotividade Começou A chorar Silenciosamente Como se Somente Naquele instante Houvesse Afeiçoado De fato O coração As belezas Imensas Do cristianismo Terminadas As interpretações E as preces Do dia Enquanto a multidão Se retirava Como vida Célia Deixara-se Ficar No mesmo Ponto Sem saber Que norma Adotar Naquelas Circunstâncias No íntimo Contudo Agradecia A Deus A graça Sublime De surpreender O Espírito Paterno Tocado De suas Luzes Divinas Suplicando Ao Senhor Permitisse Ao seu coração Filial Receber A necessária Inspiração Dos seus Augustos Mensageiros Na quase Imobilidade De suas Conjeturas Naquele Momento Grave Do seu Destino Foi Despertada Pela voz De Euvídio Lúcius Que se Aproximara Exclamando Irmão Marinho Sou um Pecador Desencantado Do mundo Que Vem até Aqui Atraído Por Vossas Virtudes Sacrossantas Venho De longe E bastou Um momento De contato Com a Vossa Palavra E Ensinamentos Para que Me Reconfortasse Um pouco Experimentando Mais fé E mais Esperança Desejava Falar-vos A noite Contudo Não tarda E temo Aborrecer-vos A humildade Dolorida Daquelas Palavras Dera A jovem Cristã Uma ideia Perfeita De todos Os tormentos Que Haviam Aniquilado O coração Paterno Eu Eu Vídeo Lúcius Já Não Apresentava Aquele Porte Ereto E Firme Que O Caracterizava Como Legítimo Cidadão Do Império E Da Sua Época Os Lábios Os lábios Tranquilos De Outrora Ajustavam-se Num ricto De tristeza E angústia Indefiníveis Os cabelos Estavam Completamente Brancos Como se Um inverno Implacável E rígio Lhe houvesse Despejado Na cabeça Um punhado De neve Indestrutível Os olhos Aqueles olhos Que tantas Vezes Lhe patentearam Uma energia Impulsiva E orgulhosa Eram agora Melancólicos Espraiando-se Com humildade Sincera Por toda Parte Ou dirigindo-se Com expressões Súplices Para o alto Como se De há muito Estivessem Mergulhados Nas mais Angustiosas Rogativas Célia Compreendeu Que uma Tempestade Dolorosa E inflexível Havia Desabado Sobre A alma Paterna Para que se Pudesse Realizar Aquela Metamorfose Meu amigo Murmurou De olhos Úmidos Rogo A Deus Que se Não dissipem As vossas Impressões Primeiras E é Em seu nome Que vos Ofereço A minha Choupana Humilde Se vos Apraz Ficai Comigo Pois Terei Grande Júbilo Com a Vossa Presença Generosa Elvídio Na alma Uma alegria Santa A jovem Se movia De um lado Para outro E não Tardou Levasse Ao tribuno Surpreso Um caldo Substancioso E um copo E um copo De um copo De leite Puro Que lhe Confortaram O organismo Depois Foram Os remédios Caseiros Manipulados Por ela Mesma Com satisfação Intraduzível A noite Caíra de todo Com o seu Cortejo De sombras Quando O irmão Marinho Se assentou À frente Do hóspede Encantado E comovido Com tantas Provas De carinhoso Desvelo Falaram Então De Jesus Do evangelho Casando Harmônicas As opiniões E os conceitos Acerca Do Cordeiro De Deus E da Exemplificação De sua vida De vez Em quando O tribuno Contemplava O interlocutor Com o mais Acentuado Interesse Guardando A impressão De que O conhecera Alhures Por fim Dentro Do profundo Bem-estar Que sentia Renascer-lhe No íntimo Eu Vídeo Lúcius Ponderou Cheguei Ao cristianismo Qual Náufrago Após As mais Ásperas Derrotas Do mundo Sinto Sinto Que o divino Mestre Endereçou A minha alma Todos os apelos Suaves Da sua misericórdia No entanto Eu estava Surdo E cego No âmbito De lamentáveis Desvarios Foi Foi preciso Que uma Hecatombe Desabasse Em meu lar E sobre O meu destino Para que No fragor Da tempestade Destruidora Conseguisse Romper As muralhas Que me Separavam Da nítida Compreensão Dos novos Ideais Florescentes Para a Mentalidade E o coração Do mundo Jamais confiei A alguém Os episódios Pongentes Da minha vida Mas sinto Que vós Apóstolo De Jesus E seguidor Do mestre Na exemplificação Do bem Podereis Compreender Minha existência Ajudando-me A raciocinar Evangelicamente Para que Cumpra Os meus Deveres Nestes Últimos Dias De atividade Terrena Nunca Em parte Alguma Deixei De experimentar Uma tal Ou qual Dúvida Que me Desconsola Aqui Porém Sem saber Por que Experimento Uma tranquilidade Desconhecida Julgo Dever Confiar Em vós Como Em mim Mesmo Há muito Sinto necessidade De um conforto Direto E somente A vós Confio As minhas Chagas Na expectativa De um auxílio Carinhoso E fraterno Se isso Vós faz Bem Meu amigo Obtemperou A jovem Enxugando Uma lágrima Discreta Podeis Confiar No meu coração Que rogará Ao Senhor Pela vossa Paz espiritual Em todos Os transes Da vida E Enquanto O irmão Marinho Lhe acariciava A cabeça Encanecida Prematuramente Atormentado Por dolorosas Recordações Eu Vídeo Lúcius Sem saber Explicar O motivo De sua Confiança Começou A contar-lhe O penoso Romance Da sua Existência De vez Em quando A voz Tornava-se Abafada Por uma Que outra Lembrança Do episódio A cada Pausa O interlocutor Comovido Respondia Ao seu estado Dalma Como se Essa Ou aquela Advertência Traindo As próprias Reminiscências O tribuno Surpreendia-se Com isso Mas Atribuía o fato As faculdades Divinatórias Presumíveis No apóstolo Do amor E da caridade Pura Que tinha A sua Frente Depois De longas Horas De confidência Em que ambos Choravam silenciosamente E o vídeo Concluía Aí tem Irmão Marinho Minha história Amargurada E triste De todas As tragédias Lembradas Guardo Profundo Remorso Mas O que mais Me acabrunha É lembrar Que fui um pai Injusto E cruel Um pouco De mais calma E um pouco Menos De orgulho Teria chegado A verdade Afastando Os gênios Sinistros Que pesavam Sobre o meu lar E o meu destino Relembrando Esses acontecimentos Ainda hoje Me sinto Transportado Ao dia Terrível Em que Expulsei Do coração A filha querida Desde que Me certifiquei Da sua Inocência Procuro-a Ansioso Por toda Parte Parece-me Contudo Que Deus Punindo Meus atos Condenáveis Entregou-me Aos supremos Martírios Morais Para que eu Compreendesse A extensão Da falta É por isso Irmão Que me sinto Réu Da justiça Divina Sem Consolação E sem Esperança Tenho a impressão De que Para reparar Meu grande Crime Terei de andar Como o judeu Errante Da lenda Sem repouso E sem luz No pensamento Pela minha exposição Sincera E amargurada Compreendeis Agora Que sou um pecador Desiludido De todos os Remédios Do mundo Por isso Resolvi Apelar Para vossa Bondade Afim de me Proporcionardes Um lenitivo Vós que Tendes Iluminado Tantas almas Apiedai-vos De mim Que sou Um náufrago Desesperado As lágrimas Abafaram-lhe A voz Célia Também O ouvia De olhos Molhados Sentindo-se Tocada Em todas As fibras Do seu coração De filha Meiga E afetuosa Desejou Revelar-se Ao pai Beijar-lhe As mãos Encarquilhadas Dizer-lhe Do seu júbilo Em reencontrá-lo No mesmo caminho Que a conduzia Para Jesus Quis Afirmar Que o Amara Sempre E ouvidar O passado De prantos Dolorosos Afim De poderem Ambos Elevar-se Para o Senhor Na mesma Vibração De fé Mas Uma força Misteriosa E Incoercível Paralisava-lhe O ímpeto Foi assim Que murmurou Carinhosamente Meu amigo Não vos entregueis De todo ao desânimo E ao abatimento Jesus é a personificação De toda a misericórdia E há de Certamente Confortar-vos O coração Criamos E esperemos Na sua bondade Infinita Mas Obtemperável Vídeo Lúcius Na sua sinceridade Dolorosa Eu sou um pecador Que se julga Sem perdão E sem esperança Quem não O seria Neste mundo Meu amigo Exclamou Célia Cheia de bondade Porventura Não seria Destinada A todos os homens A lição Da primeira pedra Quem poderá dizer Nunca errei No oceano De sombras Em que vivemos Deus é O juiz Supremo E na sua misericórdia Inexaurível Não pode cobrar Aos filhos Um débito Inexistente Se Vossa filha Sofreu Houve Em tudo Uma lei De provações Que se cumpriu Conforme Com a sabedoria Divina No entanto Gemeu O tribuno Em voz amarga Ela era Boa E humilde Carinhosa E justa Além do mais Sinto Que foi Impiedoso Pelo que Experimento Agora As mais Rudes Acusações Da própria Consciência E Como se Quisesse Transmitir Ao interlocutor A imagem Exata Das suas Reminiscências O filho De Quineio Lúcius Acrescentou Enxugando As lágrimas Se Havísseis Irmão No dia Fatídico E doloroso Concordaríeis Certo Em que Minha Desventurada Célia Era Qual Ovelha Imaculada A caminhar Para o Sacrifício Não poderei Esquecer O seu Olhar Pungente Ao afastar-se Do aprisco Doméstico Ao Segregar-se Do santuário Da família Honrado Sempre Pela sua Alma De menina Com os Atos Mais nobres De trabalho E renúncia Recordando Esses Fatos Vejo-me Qual Tirano Que Depois De se Abandonar A toda Sorte De crimes Andasse Pelo Mundo Mendigando A própria Justiça Dos homens De modo A experimentar O desejado Alívio Da consciência Ouvindo-lhe As palavras A jovem Chorava Copiosamente Dando curso As suas Próprias Reminiscências Evadas De dor E de Amargura Sim Irmão Continuou O tribuno Angustiado Sei Que chorais Pelas Desventuras Alheias Sinto Que as Minhas Provas Tocaram Igualmente O vosso Coração Mas Dizei-me Que Deverei Fazer Para Encontrar De novo A filha Bem-amada Será Que também Ela Tenha Buscado O céu Sob O látego Das angústias Humanas Que Fazer Para Beijar-lhe Um dia As mãos Antes Da morte Essas Perguntas Dolorosas Encontravam Tão somente O silêncio Da jovem Que chorava Comovida Breve Porém Como tomada De súbita Resolução Acentuou Meu amigo Antes De tudo Precisamos Confiar Plenamente Em Jesus Observando Em todos Os nossos Sofrimentos A determinação Sagrada Da sua Sabedoria E bondade Infinitas Não Desprezemos Porém O tempo A lastimar O passado Deus Abençoa Os que Trabalham E o mestre Prometeu Amparo Divino A quantos Laborem No mundo Com perseverança E boa vontade Se ainda Não Reencontrastes A filhinha Carinhosa É necessário Dilatar Os laços Do sangue Afim De que Eles Se conjuguem Nos laços Eternos E luminosos Da família Espiritual Deus Deus Velará Por vós Desde que Para Substituir O afeto Da filha Ausente Busqueis Estender O coração A todos Os Desamparados Da sorte Há milhares De seres Que suplicam Uma esmola De amor Aos semelhantes Debalde Mostram Os braços Nus Aos que Passam Felizes Pelos caminhos Floridos De esperanças Mundanas Conheço Roma E o turbilhão De suas misérias Angustiosas Ao lado Das residências Nobres Das Carinas Dos edifícios Soberbos Do Palatino E dos Bairros Aristocráticos Aos Leprosos Da Suburra Os cegos Do Velabro Os órfãos Da Via Nomentana As famílias Indigentes Do Trastavere As negras Misérias Do Esquilino Estendei Vosso braço As filhas Dos pais Anônimos Ou dos lares Desprotegidos Da fortuna Abracemo-nos Com os miseráveis Repartamos Nosso pão Para mitigar A fome Alheia Trabalhemos Pelos Pobres E pelos Desgraçados Pois a caridade Material Tão fácil De ser praticada Nos levará Ao conhecimento Da caridade Moral Que nos Transformará Em verdadeiros Discípulos Do Cordeiro Amemos Muito Todos os Apóstolos Do Senhor São unânimes Dizem declarar Que o bem Cobre A multidão De nossos Pecados Toda vez Que nos Desprendemos Dos bens Deste mundo Adquirimos Tesouros Do alto Inacessíveis Inacessíveis Nasceara Estância Estância Terrena E de olhos Fixos Como a vislumbrar Paisagens Celestes Prosseguia Sim Há um reino De luz Onde o Senhor Nos espera Os corações Façamos Por merecer-lhe As graças Divinas Os que praticam O bem São colaboradores De Deus No infinito Caminho Da vida Lá Não mais Choraremos Em noite Escura Como acontece Na terra Um dia Perene Banhará A fronte De todos Os que amaram E sofreram Nas estradas Espinhosas Do mundo Harmonias Sagradas Vibrarão Nos espíritos Eleitos Que conquistarem Essas moradas Cariciosas Há Que não faremos Nós Para alcançar Esses Jardins De delícia Onde repousaremos Nas realizações Divinas Do Cordeiro De Deus Mas Para penetrar Essas maravilhas Temos De início O trabalho De aperfeiçoamento Interior Iluminando A consciência Com a Exemplificação Do Divino Mestre Havia No olhar Do irmão Marinho Um clarão Sublimado Como se os olhos Mortais Estivessem Descansando Nesse País da luz Formoso E fulgurante Que as suas promessas Evangélicas Descreviam Lágrimas Serenas Deslizavam-lhe Dos olhos Calmos Selando A verdade Das suas Palavras Eu Eu Vídeo Lúcius Chorava Sensibilizado Sentindo Que as Sagradas Emoções Da jovem Lhe Invadiam Igualmente O coração Num Divino Contágio Irmão Marinho Disse Acusto Presinto A realidade Luminosa Dos Vossos Conceitos E Por isso Trabalharei Indefessamente Afim de obter A precisa Paz De consciência E poder Meditar Na morte Com a Beleza De Vossas Concepções Praticarei O bem Doravante Sob todos Os aspectos E por todos Os meios Ao meu alcance E Espero Que Jesus Se Apiade De mim Certo O Divino Mestre Nos ajudará Concluiu A jovem Acariciando-lhe Os cabelos Brancos A noite E adiantada E célia Deixando o coração Paterno Banhado De consoladoras Esperanças Recolheu-se A um Mísero Cubículo Onde Onde Desfeita Agradecimentos E encorajada E encorajada Célia Célia Preparou A primeira Refeição Da manhã Que o tribuno Ingeriu Sentindo O novo sabor E experimentando As melhores Disposições Para enfrentar De novo A vida Sabendo Da sua Antiga Predileção Pelo ambiente Rural O irmão Marinho Levou-o A visitar O orto Extenso Onde A custa De seus esforços E trabalhos Ingentes O mosteiro De Epifânio Possuía Um verdadeiro Parque De produção Sadia E sem preço Nos grandes Talhões Da terra Elevavam-se Árvores Frutíferas Cultivadas Com esmero Salientando-se As sessões De legumes E a zona Bem cuidada Onde se alinhavam Animais Domésticos Sob As ramagens Frondosas Descansavam Cabras Mansas A confundirem-se Com as ovelhas De lã Clara E macia Além Pastavam Jumentas Tranquilas E de Quando Em quando Nuvens De pombos Passavam Alto Em revoada Alegre Entre as verduras Brincavam Os fios Móveis De um Grande Regato E em tudo Observava Eu vi De o Lúcius Cuidadosa Limpeza Convidando o Homem A vida Bucólica Simples E generosa De espaço A espaço Encontravam Um velhinho Humilde Ou uma Criança Sadia Que o Irmão Marinho Saudava Com gesto De ternura E bondade Fundamente Impressionado Com o que Via O filho De De quineio Lúcius Acentuou Comovidamente Este Horto Maravilhoso Dá-me A impressão De um Quadro Bíblico Entre Estas Árvores Respiro O ar Balsâmico Como se O cansaço Aqui Me falasse Mais Intimamente Alma Esclarecei-me Quais Os Vossos Elementos De Trabalho Quanto Pagais Aos Trabalhadores Dedicados Que Devem Ser Os Vossos Auxiliares Nada Pago Meu Bom Amigo Cultivo Este Horto Há Muitos Anos E É Daqui Que Se Abastece O Mosteiro Do Qual Tenho Sido Modesto Jardineiro Não Tenho Empregados Meus Auxiliares São Antigos Moradores Da Vizinhança Que Me Ajudam Graciosamente Quando Podem Dispor De Alguma Folga Os Demais São Crianças Da Minha Modesta Escola Fundada Há mais De Cinco Anos Para Satisfazer As Necessidades Da Infância Desvalida Dos Povoados Mais Próximos Mas Que Segredo Haverá Nestas Paragens Exclamou Euvídio Respirando A Longos Austos Para Que A Terra Se Mostre Tão Dadivosa E Exuberante Não Não Disse O Irmão Dos Pobres Com Singeleza Aqui Tão Somente Amamos Muito A Terra Nossas Árvores Frutíferas Nunca São Cortadas Para Que Recebamos As Suas Dádivas E As Suas Flores Os Cordeiros Nos Dão A Lã Preciosa As Cabras E As Jumentas O Leite Nutritivo Mas Não Os Deixamos Matar Nunca As Laranjeiras E Oliveiras São As Nossas Melhores Amigas Às Vezes É A Sua Sombra Que Fazemos Nossas Preces Nos Dias De Repouso Somos Aqui Uma Grande Família E Os Nossos Laços De Afeto São Extensivos À Natureza Fornecendo As Explicações Que Elvídio Aceitava Atenciosamente Enumerava Fatos E Descrevia Episódios De Sua Observação E Experiência Próprias Imprimindo Em Cada Palavra O Cunho De Amor E Simplicidade Do Seu Espírito Um Dia Explicou Com Um Sorriso Infantil Observamos Que Os Cabritos Mais Idosos Gostavam De Perseguir Os Cordeirinhos Mansos E Pequeninos Então As Crianças Da Escola Recordando Que Jesus Tudo Obtinha Pela Brandura Do Ensinamento Resolveram Auxiliar-me Na Criação Das Ovelhas E Das Cabras Construindo Para Isso Um Só Rediu Ainda Pequenos Uns E Outros Filhos De Mães Diferentes Eram Reunidos Em Todos Os Lugares Com O Amparo Dos Meninos Levados As Nossas Preces E Aulas Ao Ar Livre As Crianças Sempre Acreditaram Que As Lições De Jesus Deviam Sensibilizar Os Próprios Animais E Eu As Tenho Deixado Alimentar Essa Convicção Encantadora E Suave O Resultado Foi Que Os Cabritos Brigões Desapareceram Desde Então O Redil Foi O Ninho De Harmonia Crescendo Juntos Comendo A Mesma Relva E Sentindo Sempre A Mesma Companhia Uns E Outros Eliminaram As Instintivas Aversões Por mim Observando Essas Lições De Cada Instante Fico A Pensar Como Será Feliz A Coletividade Humana Quando Todos Os Homens Compreenderem E Praticarem O Evangelho O Tribuno Ouviu A Historieta Na Sua Radiosa Simplicidade Com Lágrimas Nos Olhos Fixando O Interlocutor Euvídeo Lúcius Acentuou Deixando Transparecer Um Brilho Novo No Olhar Irmão Marinho Estou Compreendendo Agora A Exuberância Da Terra E A Maravilha Da Paisagem Todos Esses Feitos São O Milagre Do Devotamento Com Que Vindes Consagrando Todas As Energias A Terra Bem Fazeja Tendes Amado Muito E Isso É Essencial Por Muitos Anos Fui Também Homem Do Campo Mas Até Agora Venho Explorando O Solo Apenas Com O Interesse Comercial Agora Compreendo Que Doravante Devo Amar Também A Terra Se Algum Dia Regressar A Lavoura Hoje Entendo Que Tudo No Mundo É Amor E Tudo Exige Amor A Jovem Ouvia As Considerações Paternas Enlevada Nas Suas Esperanças Três Dias Alificou Eu Vídeo Lúcius A Edificar-se Naquela Paz Inalterável Horas De Tranquilidade Suave Em Que Todas As Amarguras Terrestres Como Por Encanto Se Lhe Aquietavam No Íntimo Do Coração Entristecido Por Vezes Célia Teve Ímpetos De Lhe Comunicar As Carinhosas Emoções Do Seu Coração Filial E Contudo Estranha Força Parecia Coactar-lhe A Vontade Dando-lhe A Entender Que Ainda Era Prematura Qualquer Revelação Por Fim Ao Despedir-se Mais Fortalecido E Confortado O Tribuno Falou Irmão Marinho Parto Com o Espírito Tocado De Novas Disposições E De Outras Energias Para Enfrentar A Luta E As Tristes Expiações Que Me Competem Na Terra Rogai A Deus Por Mim Pedi A Jesus Que Eu Tenha O Ensejo E A Força De Por Em Prática Os Vossos Conselhos Volto A Roma Com A De A Cantar Min Alma Seguirei Vossas Sugestões Em Todos Os Passos E Nesse Escopo É Bem Possível Que O Senhor Satisfaça As Minhas Justas Aspirações Paternas Logo Que Possa Regressarei Para Abraçar Vos Jamais Poderei Esquecer O Bem Que Me Fizestes Ela Tomou Lhe Então A Destra E Beijou A De Olhos Úmidos Enquanto O Tribuno Considerava Como O Vido Aquele Gesto De Humildade Ansiosamente Deteve-se A contemplar O carro Que o Transportava De volta A Alexandria Até que Ele Se sumisse Ao longe Numa Nuvem De pó Fechando-se Então No seu Cubículo Abriu Uma Pequena Caixa De Madeira Trazida De Minturnes Na Qual Guardava A Túnica Com Que Saíra De Casa No dia Amargurado Do seu Exílio Entre as Poucas Peças Repousava A Pérola Que O Pai Lhe Trouxera Da Fócida Única Joia Que Lhe Ficara Depois De Totalmente Espoliada Pela Criminosa Ambição De Atérea E Revirava Nas Mãos Entre Lágrimas Os Objetos Antigos E Simples De Suas Cariciosas Lembranças Elevando-se Em Prece A Deus Rogou Não Lhe Faltassem As Energias Indispensáveis Ao Cumprimento Integral De Sua Missão Quanto A Eu Vídeo Lúcius De Regresso Sentia-se Como Que Banhado Numa Corrente De Pensamentos Novos O Irmão Marinho A Seus Olhos Era Um Símbolo Perfeito Dos Dias Apostólicos Quando Os Seguidores De Jesus Operavam No Mundo Em Seu Nome Desembarcando Em Nápoles Dirigiu-se Para Capua Onde Foi Recebido Pelos Filhos Com Excepcionais Demonstrações De Carinho Caio E A Esposa Exultaram Com as Suas Melhoras Físicas E Espirituais Apenas Estranhando Que Regressasse Do Egito Com Tantas Ideias De Caridade E Beneficência Depois De Esclarecê-los Quanto Ao Irmão Marinho E A Fascinação Que Ele Exercer Era No Seu Espírito Eu Vídeo Lúcius Acentual Filhos Sinto Que Não Poderei Viver Muito Tempo E Quero Morrer De Conformidade Com A Doutrina Que Abracei De Coração Voltarei Agora A Roma E Tratarei De Preparar O Por Vir Espiritual Conforme As Minhas Novas Concepções Espero Que Me Não Contrariem Os Últimos Desejos Dividirei Nossos Bens E A Terça Parte Ser Les A Entregue Em Tempo Oportuno O Restante Buscarei Movimentar De Acordo Com A Minha Nova Crença Conto Com O Auxílio De Ambos Neste Particular No Íntimo Caio E Elvídia Atribuíram A Súbita Transformação Paterna A Sortilégio Dos Cristãos Que A Seu Ver Teriam Abusado Da Sua Situação De Fraqueza E Abatimento Em Face Dos Muitos Abalos Morais Nada Obstante Com A Generosidade Que A Caracterizava A Esposa De Fabrícios Acentuou Meu Pai Não Ouso Discutir Vossos Pontos De Fé Pois Acima De Qualquer Controvérsia Religiosa Estão O Nosso Amor E O Vosso Bem Estar Procedei Como Melhor Vos Prover Financeiramente Não Não Há Preocupar Vos Com Nosso Futuro Caio É Trabalhador E Eu Não Tenho Grandes Pretensões Além Do Mais Os Deuses Velarão Sempre Por Nós Como O Tem Feito Até Agora Portanto Podereis Agir Sempre Confiante Em Nosso Afeto E Acatamento As Vossas Decisões Eu Vídeo Lúcius Abraçou A Filha Em Sinal De Júbilo Pela Sua Compreensão Enquanto Caio Num Sorriso Esboçava O Seu Assentimento Voltando A Roma Dos Seus Dias De Triunfo E Mocidade O Orgulhoso Patrício Estava Radicalmente Transformado Seu Primeiro Ato De Verdadeira Conversão A Jesus Foi Libertar Todos Os Escravos Da Sua Casa Providenciando Solicitamente Pelo Futuro Deles Afrontando Os Perigos Da Situação Política Não Fez Mistério De Suas Convicções Religiosas Exaltava As Virtudes Do Cristianismo Nas Esferas Mais Aristocráticas Os Amigos Porém O O Ouviam Penalizados Para Os De Sua Esfera Social Eu Vídeo Lúcius Padecia As Mais Evidentes Perturbações Mentais Provenientes Da Tragédia Dolorosa Que Lhe Enchera O Lar De Um Luto Perpétuo E Angustioso O Tribuno Todavia Como Se Prescindisse De Todas As Honrarias Exigidas Pelos De Sua Condição Parecia Inacessível Aos Conceitos Alheios E Com Assombro De Todas As Suas Relações Dispôs Da Maioria Dos Bens Patrimoniais Em Obras Piedosas Com As Quais Os Órfãos E As Viúvas Se Beneficiavam Seus Companheiros Humildes Da Porta Ápia Se Regozijaram Com O Ardor Evangélico De Que Dava Agora Pleno Testimunho Auxiliando-lhes Os Esforços E Defendendo-os Publicamente Não Mais Se Entregou Aos Ócios Sociais Por Quanto Às Vezes Pela Manhã Era Visto No Esquilino Ou Na Suburra No Trastevere Ou No Velabro Buscando Informações Dessa Ou Daquela Família De Indigentes Não Só Isso Visitou Os Descendentes De Atérea Procurou A No Intuito De Perdoar-lhe Mas Não Encontrou Sequer Notícias Pois Ninguém Conhecia O Trágico Fim Da Velinha Ocorrido No Mesmo Sentido Oculto Por Ela Utilizado Para A Prática Do Mal O Tribuno Todavia Aproveitou A Estado Em Benevento Para Ensinar Aos Membros Daquela Família Que Se Se Considerava Integrada Na Sua Tutela Os Métodos Seguidos Pelo Irmão Marinho No Trato Carinhoso Da Terra Em Seguida Eilo Na Herdade De Caio Fabrícios Onde Assumiu Voluntariamente A Direção De Numerosos Serviços Rurais Utilizando Aqueles Processos Que Jamais Poderia Esquecer Tornando-se Amado Como Um Pai Pelos Que Recebiam De Boa Vontade Suas Ideias Novas E Interessantes Todavia Depois De Tantos E Benéficos Labores O Antigo Tribuno Adoeceu Sobressaltando O coração Dos Filhos E Dos Amigos Assim Esteve Um Mês Combalido E Padecente Quando Um Dia Melancólico E Trêmulo Chamou A Filha Ele Disse Com A Maior Ternura Eu Vidia Sinto Que Meus Dias Neste Mundo Estão Contados E Desejava Rever O Irmão Marinho Antes De Morrer Ela Lhe Fez Sentir A Inconveniência Da Viagem Mas O Tribuno Insistia Com Tanto Empenho Que Acabou Anuindo Com A Condição De Fazer Se Acompanhar Pelo Genro Eu Vídeo Lúcius Recusou Porém Alegando Não Desejar Interromper O Ritmo Doméstico Resolveram Então Que Seguisse Acompanhado Por Dois Servos De Confiança Na Previsão De Qualquer Eventualidade Sentindo-se Melhor Com A Consoladora Perspectiva De Voltar A Alexandria E Rever Os Sítios Onde Lograr A Tanto Conforto Para O Espírito Abatido O Tribuno Preparou Se Convenientemente Não Obstante Os Temores Da Filha Que Ele Beijou As Mãos Enternecida De Coração Pressago Quando Ouviu Partir Eu Vídeo Lúcius Estreitou-a Nos Braços Com Um Olhar Intraduzível Contemplando Em seguida A Paisagem Rural Melancolicamente Como Se Quisesse Guardar Na Retina Um Quadro Precioso Observado Pela Última Vez Caio E Sua Mulher A Seu Turno Não Conseguiram Ocultar As Lágrimas Afetuosas Com O Espírito De Resolução Que O Caracterizava O Filho De Quineio Lúcius Não Se Deu Conta Dos Temores E Inquietações Dos Filhos Partindo Serenamente Seguido Pelos Dois Servos De Caio Fabrícius Que O Não Abandonavam Um Só Instante Contudo Antes que a embarcação Aproasse A Alexandria Ele começou a sentir A recrudescência Do seu mal Orgânico A noite Não Conseguia Forrar-se A Dispineia Inflexível E Durante O Dia Sentia-se Tomado De Profunda Fraqueza Fazia Mais de Um ano Que Conhecera De Perto O Irmão Marinho Um Ano Mais De Trabalhos Incessantes Ao Serviço Da Caridade Evangélica E Eu Vídeo Lúcius Que Se Deixara Fascinar Pelo Espírito Carinhoso Do Irmão Dos Infortunados E Humildes Não Queria Morrer Sem Lhe Demonstrar Que Aproveitara As Lições Sublimes Não Sabia Explicar A Simpatia Infinita Que O Monge Lhe Despertara Sabia Tão Somente Que O Amava Com Arrombos Paternais Assim Vibrando De Júbilo Por Aver Aplicado Seus Ensinamentos Com Dedicação E Destemor Aguardava Ansioso O Instante De Revê-lo E Cientificá-lo De Todos Os Seus Feitos Que Embora Tardios Lhe Haviam Calmado Extraordinariamente O Coração De Alexandria Ao Mosteiro Viajou Numa Liteira Especial Com O Conforto Possível Ainda Assim Chegou Ao Destino Grandemente Combalido O Irmão Marinho Por Sua Vez Estava Vivendo Os Derradeiros Dias Do Seu Apostolado Os Olhos Se Lhe Haviam Tornado Mais Fundos E No Rosto Pairava Uma Expressão Dolorosa E Resignada Como Se Tivesse Absoluta Certeza Do Próximo Fim O Reencontro De Ambos Foi Uma Cena Como Movedora E Tocante Porque Célia Também Esperava Ansioso Coração Paterno Crente De Que Em breve Partiria Ao Encontro Dos Entes Queridos Que A Precederam Nas Sombras Do Sepulcro Havia 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 Meses Interromper As Prédicas Porque Todos Os Esforços Físicos Lhe Produziam Hemoptizes Todavia Os Estudos Evangélicos Continuavam Sempre Os Irmãos Do Mosteiro Se Incumbiram De Prosseguir Na Tarefa Sagrada E Os Velhos E As Crianças Substituíam Na Nos Serviços Do Horto Onde As Árvores Se Cobriam De Flores Novamente Foi Debalde Que Epifânio Então Tocado Pelos Atos De Sacrifício E Humildade Daquela Alma Generosa Tentou Levá-la Para Um Aposento Confortável E Lavado De Sol No Interior Do Mosteiro Afim De Atenuar Os Padecimentos Ela Preferiu A Casinhola Singela Do Horto Fazendo Questão De Ficar No Insulamento Das Suas Meditações E Das Suas Preces Convicta De Que O Pai Voltaria E Desejando Revelar-se-lhe Antes De Morrer Era Quase Noite Fechada Quando Patrício Lhe Bateu A Porta Atormentado Por Singulares Padecimentos Recebeu-o Com Intenso Júbilo E Embora Fraquíssima Providenciou A Acomodação Imediata Dos Servos Em Singela Dependência Distante Logo Voltando Ao Interior Onde Eu Vídeo A Esperava Aflito Dado O Agravo Súbito De Todos Os Seus Males De Debalde Lhe Trouxe A Jovem Os Recursos Da Sua Medicina Caseira Porque De Hora A Hora O Tribuno Experimentava A Dispineia Cada Cada Vez Mais Intensa Enquanto O Coração Lhe Pulsava Em Ritmo Precipitoso A A Noite Ia Adiantada Quando Eu Vídeo Lúcius Fazendo A Filha Sentar-se Junto Dele Murmurou Com Dificuldade Irmão Marinho Não Cuides Mais Do Meu Corpo Tenho A Impressão De Estar Vivendo Os Últimos Instantes Guardava O Secreto Desejo De Morrer Aqui Ouvindo As Vossas Preces Que Me Ensinaram A Amar Jesus Com Mais Carinho Célia Começou A chorar Amargamente Percebendo A Realidade Dolorosa Chorais Sereis Sempre O Irmão Dos Infelizes E Desditosos Não Me Esqueçais Nas Vossas Orações E Lançando A Filha Um Olhar Inovidável E Triste Continuava Na Voz Reticenciosa Da Agonia Quis Voltar Para Dizer-vos Que Procurei Por em Prática As Vossas Lições Sublimes Sei Que Outrora Fui Um Perverso Um Orgulhoso Fui Pecador Irmão Vivia Vivia Longe Da Luz E Da Verdade Mas Desde Que Me Fui Daqui Tenho Procurado Proceder Conforme Me Ensinastes Dispus Da Maior Parte Dos Dos Bens Em Favor Dos Pobres E Dos Mais Desfavorecidos Da Sorte Procurei Proteger As Famílias Desventuradas Do Trastevere Busquei Os Órfãos E As Viúvas Do Esquilino Proclamei Minha Crença Nova Entre Todos Os Amigos Que Me Ridicularizaram Doei Uma Casa Aos Companheiros De Fé Que Se Reúnem Perto Da Porta Ápia Busquei Todos Os Meus Inimigos E Lhes Pedi Perdão Para Poder Repousar O Pensamento Atormentado Permanecendo Muitos Meses Na Herdade De Meus Filhos Ensinei O Cristianismo Aos Escravos Dando-lhes Notícias Do Vosso Horto Onde A Terra Recebe A Mais Elevada Cooperação De Amor Então Via Que Todos Trabalhavam Como Me Ensinastes Em Cada Moeda Que Oferecia Aos Desgraçados Eu Vos Via Abençoando O Meu Gesto E A Minha Compreensão Não Tenho Coragem De Me Dirigir A Jesus Sinto-me Fraco E Pequenino Diante Da Sua Grandeza Pensava Assim Em Vós Que Conheceis A Dolorosa História Da Minha Vida Pedireis Por Mim Ao Divino Mestre Pois As Vossas Orações Devem Ser Ouvidas No Céu Fizera Uma Pausa Na Exposição Dolorosa Enquanto A Jovem Se Mantinha Em Silêncio Orando Com Lágrimas Sentando-se A Custo Porém O Patrício Tomou-lhe A Destra E Fixando-lhe Os Olhos Percocientes Continuou Em Voz Entrecortada A Revelar As Suas Derradeiras Esperanças E Desejos Irmão Marinho Tudo Fiz Com A Mesma Aspiração Paterna De Encontrar Minha Filha No Plano Material Buscando Os Pobres E Desamparados Da Sorte Muitas Vezes Joguei Encontrá-la Restituída Ao Meu Coração Desde Que Me Fiz Adepto Do Senhor Creio Firmemente Na Outra Vida Creio Que Encontrarei Além Do Sepulcro Todos Os Afetos Que Me Antecederam No Túmulo E Quisera Levar A Minha Companheira A Certeza De Aver Reparado Os Erros Do Passado Doloroso Minha Esposa Foi Sempre Ponderada E Generosa E eu Desejava Levar-lhe A Notícia De Aver Reparado Os Impulsos Doutros Tempos Quando Não Sentia Jesus No Coração E Como Se Desejasse Mostrar O Seu Último Desencanto O Moribundo Concluía Depois De Uma Pausa Entretanto Irmão O Senhor Não Me Considerou Digno Dessa Alegria Esperarei Então O Seu Breve Julgamento Com O Mesmo Remorso E Com O Mesmo Arrependimento Ante Aquele Ato De Humildade Suprema E De Suprema Esperança No Senhor Jesus O Irmão Marinho Levantou-se E E Efitando-o De Olhos Úmidos E Brilhantes Exclamou Vossa Filha Aqui Está Esperando A Vossa Vinda A Vez De Reconhecer Que Jesus Ouviu As Nossas Súplicas Eu Vídeo Despediu Um Olhar Penetrante Cheio De Amargura E De Incredulidade Enquanto Pelas Faces Pálidas Lhe Escorria Copioso O Suor Da Agonia Esperai Disse A Jovem Num Gesto Carinhoso E Volvendo Rápida Ao Interior Desfez-se Do Burel E Vestiu A Velha Túnica Com Que Se Ausentara Do Lar No Momento Crítico Do Seu Doloroso Destino Colocando Ao Peito A Pérola Da Fócida Que O Pai Lhe Ofertara Na Véspera Do Angustioso Acontecimento E Dando Aos Cabelos O Seu Penteado Antigo Penetrou No Quarto Ansiosamente Enquanto Moribundo Verificava Sua Metamorfose Assomado De Espanto Meu Pai Meu Pai Murmurou Enlaçando-lhe O Busto Com Ternura Como se Naquele Instante Conseguisse Realizar Todas as Esperanças Da Sua Sua Vida Mas Eu Vídeo Lúcius Com A Fronte Empastada De Auge Do Suor Não Teve Forças Para Externar A A Alegria Íntima Colhido De Surpresa E Assombro Indefiníveis Quis Abraçar-se A Filha Idolatrada Beijar-lhe As Mãos E Pedir-lhe Perdão Na Sua Alegria Suprema Desejava Ter Vós Para Dizer O Júbilo Que Lhe Dominava O Coração Paterno Inquirindo-a E Expondo-lhe Os Seus Sofrimentos Inenarráveis A Alegria Intensa Havia Rompido Porém As Suas Derradeiras Possibilidades Verbais Apenas Os Olhos Percuscientes E Lúcidos Refletiam-lhe O Estado Dalma Dando Conta Da Sua Emoção Indescritível Lágrimas Silenciosas Começaram A Rolar-lhe Pelas Faces Descarnadas Enquanto Célia O Osculava Murmurando Ternamente Meu Pai Do Seu Reino De Misericórdia Jesus Ouviu As Nossas Preces Eis-me Aqui Sou Vossa Filha Nunca Deixei De Vos Amar E Como Se Quisesse Identificar-se Por Todos Os Modos Aos Olhos Paternais No Instante Supremo Acrescentava Não Me Reconheceis Vede Esta Túnica É A Mesma Com Que Saí De Casa No Dia Doloroso Vede Esta Pérola É A Mesma Que Me Destes Na Véspera De Nossas Provações Angustiosas E Rudes Louvado Seja O Senhor Que Nos Reúne Aqui Nesta Hora De Dor E De Verdade Perdoai-me Se Fui Obrigada A Adotar Uma Indumentária Diferente Afim De Enfrentar A Minha Nova Vida Precisei Desses Recursos Para Defender-me Das Tentações E Furtar-me A Concupiscência Dos Homens Inferiores Desde Que Saí Do Lar Tenho Empregado Tempo Em Orar O Vosso Nome Que Desejais Vos Diga Ainda Por Demonstrar Minha Afeição E Meu Amor Mas Eu Vi De Lúcius Sentia Que Misteriosa Força O Arrebatava Do Corpo Uma Sensação Desconhecida Lhe Vibrava No Íntimo Envolvia-o Numa Atmosfera Glacial Ainda Tentou Falar Mas As Cordas Vocais Estavam Irtas A Língua Paralisara Na Boca Entumecida Todavia Atestando Os Profundos Sentimentos Que Lhe Vibravam No Coração Vertia Copiosas Lágrimas Envolvendo A Filha Dourada Num Olhar Amoroso E Indefinível Esboçou Um Gesto Supremo Desejando Levar As Mãos De Célia Aos Lábios Mas Foi Ela Quem Adivinhando Lhe A Intenção Tomou Lhe As Mãos Inertes Frias E Osculou As Longamente Depois Beijou Lhe A Fronte Tomada De Intensa Ternura Ajoelhando Se Em Seguida Rogou Ao Senhor Em Voz Alta Recebesse O Espírito Generoso Do Pai No Seu Reino De Amor E De Bondade Infinita Com Lágrimas De Afeto E De Agradecimento Ao Altíssimo Serrou-lhe As Pálpebras No Derradeiro Sono Observando Que A Fisionomia Do Tribuno Estava Agora Nimbada De Paz E Serenidade Por Instantes Permaneceu Genuflexa E Viu Que O Ambiente Se Enchera De Numerosas Entidades Desencarnadas Entre As Quais Se Destacavam Os Perfis De Sua Mãe E Do Avô Que Ali Permaneciam De Semblante Calmo E Radiante Estendendo-lhe Os Braços Generosos Figurou-se-lhe Que Todos Os Amigos Do Tribuno Estavam Presentes No Instante Extremo Afim De Lhe Escoltar A Alma Regenerada Aos Luminosos Páramos Do Cordeiro De Deus Aos Primeiros Clarões Da Aurora Deu As Necessárias Providências Solicitando A Presença Dos Servos Do Morto Que Acorreram Pressurosos Ao Chamado Novamente Reintegrada No Seu Hábito De Monge Célia Encaminhou-se Ao Mosteiro E Comunicou O Fato A Autoridade Superior Rogando Providências Todos Inclusive O Próprio Epifânio Auxiliaram O Irmão Marinho Na Solução Do Assunto Os Serviçais De Caio Fabrícios Explicaram Porém Que Seus Patrões Em Cápua Estavam Certos De Que O Viajante Não Poderia Resistir Aos Percalços Da Viagem Mais Que Penosa E Os Haviam Esclarecido Sobre As Personalidades A Quem Se Deveriam Dirigir Em Alexandria Para Que Os Despojos Voltassem A Campanha Caso O Tribuno Falecesse E Assim De Manhã Bem Cedo Um Grupo De Quatro Homens Inclusive Dois Servos Aludidos Transportavam O Cadáver De Elvídeo Lúcius Para Cidade Próxima Encostada A Porta Da Sua Choupana E Ante O Olhar Dos Irmãos Do Mosteiro Que A A Acompanhavam Célia Contemplou A Liteira Fúnebre Até Que Desaparecesse Ao Longe Entre Nuvens De Pó Quando O Grupo Desapareceu Nas Derradeiras Curvas Da Estrada Célia Sentiu-se Só E Abandonada Como Nunca A Revivescência Da Afeição Paterna Em Tais Circunstâncias Lhe Havia Trazido Amargurosa Tristeza Jamais A Angústia Do Mundo Se Apossara Tão Fortemente De Sua Alma Buscou O Refúgio Da Prece E Todavia Figurou-se-lhe Que As Mais Pesadas Sombras Lhe Haviam Invadido O Ser Não Tinha Desesperado Coração Nem O Senso Do Infortúnio Lhe Consentia Queixumes E Lamentações Mas Uma Saudade Singular Dos Seus Mortos Bem Amados Enchia-lhe Agora O Coração De Um Como Filtro Misterioso De Indiferentismo Para O Mundo Começou A Fixar O Pensamento Em Jesus Mas Em Breve As Rosas De Sangue Começaram A Brotar De Sua Boca Num Fluxo Contínuo Alguns Irmãos Amigos Acercaram-se Enquanto Epifânio Tocado No Mais Fundo Do Coração Mandava Transferi-la Para Um Mosteiro Com A Maior Solicitude De Nada Valeram Porém Os Recursos Médicos E As Supremas Dedicações Da Extrema Hora As Hemoptises Se Prolongavam Assustadoramente Sem Ensejarem Qualquer Esperança Na Sua Velhice Cheia De Unção E Arrependimento O Superior Tudo Envidava Para Restituir A Saúde Ao Jovem Monge Cujas Virtudes Se Impuseram Como Símbolo De Amor E De Trabalho Dois Dias Se Passaram De Angústia Infinita Durante Aquelas Horas Torturantes Epifânio Deu Ordem Para Que As Visitas Fossem Recebidas Pela Primeira Vez As Portas Do Convento Se Abriram Para Os Populares E Os Velhinhos Das Redondezas Se Aproximaram Do Irmão Marinho Cheios De Lágrimas Sinceras Um A Um Acercaram Se Da Jovem Beijando-lhe As Mãos Trêmulas E Descarnadas Irmão Irmão Marinho Diziam Dez Tu Não Deverias Morrer Se Partires Agora Quem Ensinará O Bom Caminho As Nossas Filhas E Quem Ensinará O Evangelho Aos Nossos Netos Clama Um Outro Disfarçando As Lágrimas Mas A Jovem De Olhar Firme E Sereno Exclamava Com Bondade Ninguém Morre Meus Irmãos Não Nos Prometeu Jesus A Vida Eterna Para Cada Qual Tinha Um Olhar De Ternura E Luz Cariciosa De Um Sorriso Na Noite Imediata Agravaram Se De Maneira Atroz Os Seus Padecimentos Compreendendo Que O Fim Se Aproximava O Velho Epifânio Perguntou Lhe Algo Quanto Aos Seus Últimos Desejos E Ela Erguendo Para O Superior O Olhar Sereno Acentuou Meu Pai Rogo Que Me Perdoeis Se Alguma Vez Vos Ofendi Por Atos Ou Por Palavras Orai Por Mim Para Que Deus Tenha Compaixão De Minha Alma E Se É Permitido Pedir Vos Alguma Coisa Desejo Ver As Crianças Da Escola Antes De Morrer Epifânio Ocultou As Lágrimas Levando As Mãos Ao Rosto E Antes Do Amanhecer Três Irmãos Saíram Pelos Povoados Mais Povoados Próximos Afim De Reunir Os Pequeninos Por Satisfazer Os Últimos Desejos Da Agonizante Depois Do Meio Dia Todas As Crianças Da Escola Penetraram O Quarto Respeitosas O Irmão Marinho Contudo Recostado Nas Almofadas Enviava-lhes Um Sorriso Bom E Compassivo Embora O peito Lhe Arface Penosamente Num Gesto Extremo Chamou-as A Si Inquirindo A cada Uma Sobre Os Estudos O Trabalho A Escola Os Meninos Mal Percebendo A Hora Dolorosa Sentiam-se A Vontade Enquanto Célia Lhes Sorria Irmão Marinho Dizia Um Pequenote De Olhos Graves Todos Nós Lá Em Casa Temos Pedido A Deus Pelas Vossas Melhoras Obrigado Meu Filho Dizia A Agonizante Fazendo O Possível Por Dissimular Os Sofrimentos Em Seguida Era Uma Pequenina Interessante No Seu Vestidinho Pobre A Balbuciar Em Tom Discreto Irmão Marinho Pai Epifânio Não Deixou Que Eu Plantasse A Roseira Ao Pé Do Redil E Me Repreendeu Asperamente Que Que Tem Isso Filhinha Pai Epifânio Tem Razão O Redil Não É Lugar Das Flores Plantarás A Roseira Nova Perto Da Janela Lá Ela Receberá Mais Sol E Tu Darás Ao Pai Epifânio A Primeira Flor Olha Irmão Repetia Outro Pequenito De Cabelos Despenteados As Ovelhas Esta Noite Nos Deram Dois Novos Cordeirinhos Tratarás Deles Meu Filho Dizia Jovem Com Dificuldade Irmão Exclamava Outro Menino Tenho Rogado A Jesus Que Te Devolva A Saúde Preciosa Meu Filho Dizia A Agonizante Nós Não Devemos Pedir Ao Senhor Isso Ou Aquilo E Sim A Compreensão De Sua Vontade Que É Soberana E Justa Mas Em Face Da Inquietude Infantil Que A Rodeava Exclamou Desejando Concentrar As Derradeiras Energias Para A Prece Filhinhos Cantem Para Mim Entre As Crianças Deu-se Ligeiro Tumulto Quanto A Escolha Do Hino A Ser Cantado Foi Então Que Uma Pequenita Lembrou Que O Sol Se Preparava Para Mergulhar No Horizonte Fazendo Sentir Aos Companheiros Que Nessa Hora O Irmão Marinho Preferira Sempre O Hino Do Entardecer Ensinado A Todos Com Carinho Fraternal Então Todos Todos De Mãos Dadas Rodearam O Leito No Qual A Enferma Oferecia A Deus Os Seus Derradeiros Pensamentos Enquanto Todos Os Irmãos Da Comunidade Observavam Chorando A Distância A Cena Comovedor E Dolorosa Mais Alguns Minutos E Elevaram Se Aos Céus As Notas Cristalinas Do Cântico Singelo Louvado Sejas Jesus Na Aurora Cheia De Orvalho Que Traz O Dia O Trabalho Em Que Andamos A A Aprender Louvado Sejas Senhor Pela Luz Das Horas Calmas Que Adormenta As Nossas Almas No Instante Do Entardecer O Campo Repousa Em Preces O Céu Formoso Sentila E A Nossa Crença Tranquila Repousa No Teu Amor É A Hora Da Tua Benção Nas Luzes Da Natureza Que Nos Conduz A Beleza Do Plano Consolador É Nesta Hora Divina Que O Teu Amor Grande E Augusto Dá Paz A Mente Do Justo Alívio E Conforto A Dor Amado Mestre Abençoa A Nossa Prece Singela Faz Luz Sobre A Procela Do Coração Pecador Venha Nós Do Céu Ditoso Ampara Nossa Esperança Temos Sede De Bonança De Amor De Vida E De Luz Na Tarde Feita De Calma Sentimos Que És Nosso Abrigo Queremos Viver Contigo Vem Até Nós Meu Jesus Célia Ouvia O Hino Das Crianças Em Seus Últimos Acordes Figurou-se-lhe Que a Sala Humilde Estava Polvoada De Artistas Inimitáveis Eram Todos Jovens Graciosos E Crianças Risonhas Que Empunhavam Flautas E Arpas Siderais Alaúdes E Timbales Divinos Desejou Contemplar Os Meninos Da Sua Escola Humilde E Falar-lhes Mais Uma Vez Da Sua Alegria Infinda Mas Ao Mesmo Tempo Sentiu-se Rodeada De Seres Carinhosos Que Sorridentes Lhe Estendiam Os Braços Ali Estavam Seus Pais O Venerando Avô Nestório Atérea Lésio Monácio E A Figura Encantadora De Ciro Como Que Envolta Num Peplo De Neve Translúcida Há Um Gesto Da Amorável Entidade Que Neio Lúcius Ciro Avançava Estendendo-lhe Os Braços Era O Gesto De Carinho Que O Seu Coração Esperava Toda A Vida Quis Falar Da Sua Felicidade E Gratidão Ao Senhor Dos Mundos Mas Sentia-se Exausta Como se Chegasse De Uma Luta Extenuante Guardando-lhe A Fronte Nas Mãos Sob a Música Do Carinho Ciro Lhe Dizia De Olhos Úmidos Ouve Célia Este É Um Dos Sublimes Cantos De Amor Que Te Consagram Na Terra Ela Não Viu Que As Crianças Ansiosas Lhe Cobriam De Lágrimas As Mãos Imóveis E Alvas Abraçando Ternamente O Seu Cadáver De Neve A A Só Tempo Todos Os Irmãos Do Mosteiro Se Lançaram Como Ouvidos Para Os Seus Despojos Ao Passo Que No Plano Invisível Um Grupo De Entidades Amigas E Carinhosas Conduzia Numa Onda De Luz E Perfumes Aos Páramos Do Infinito Aquela Alma Ditosa De Mártir Mártir